em 2022 ao finalzinho e depois da 3ª divisão foi foda para mim. Daí eu comecei, não tinha o que comer dentro de casa. O pior é tu ver os teus filhos, pedir o pai, eu quero uma bolacha, pai, eu quero comer um sorvete, eu quero isso aí, tu não poder dar. Falei para a minha mulher, vai, não vou mais jogar futebol. Aí fiquei três meses sem fazer nada. Aquela ali eu já tinha decidido, não vou mais, já chorei bastante. E graças a ela, hoje, né, está lá cuidando dos meus três filhos, firme e forte, não deixou desistir de jogar. O Linick, o Linick me ajudou, viu meu DVD, mostrou para o Pablo. O Pablo gostou, já me conhecia junto do TT, né, aí me trouxe para o Nião. Agradeço a Deus pela oportunidade que eu tenho de estar aqui, né, e que nem o meu amigo falou, né, que eu falo do TT. Nada é por acaso, se eu cheguei aqui é porque Deus tem um propósito na minha vida, né. A meta de vida, sofrimento, causão, dano, cicatriza, todas as feridas. Muitos anos lá do Grêmio eu joguei, eu fiquei lá por causa dos meus irmãos, né. Eles me puxaram. O Matheus, que hoje está lá no melhor lugar onde todo mundo quer estar, ele ali é um exemplo de pessoa dentro e fora de campo. Mudei muita coisa com ele, aprendi muita coisa com ele, com o Guilherme também. Mano, a tragédia, foi difícil. Mas, para mim, a melhor maneira que foi para superar foi voltando a treinar quanto mais rápido possível. Porque dentro de casa, para mim, ia ser pior. E, vai, eu carrego ele sempre comigo, né, mano. Não tem. Pablo, Pablo dá oportunidade para todo mundo, abraça a todo mundo, mano. Eu estava em casa ali, passando necessidade, sem ter as coisas, sem ter clube. E, mesmo assim, ele chegou e, vamos lá, vou te dar uma oportunidade, vou te botar para jogar. Tu vai vencer comigo, tu vai chegar, entendeu? Só tenho que agradecer a Deus, primeiramente, e depois ele, né, que me ajudou, me levantou. Então, está todo mundo feliz, né, mano. Graças a Deus, meus filhos estão bem, com saúde. Hoje, não falta nada para mim. O grupo está fechado, está todo mundo, pelo mesmo objetivo, todo mundo quer ser campeão, quer o acesso. Entendeu? É para isso que a gente vem, né, mano. Seu Gabriel Bittencourt da Silva, mais conhecido como Biteco. E essa é uma parte da minha história. O grupo está fechado, mas conhecido como Biteco, mais 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 conhecido como Bite